Sim, esse aqui sou eu. E se você não percebeu, eu tô preso no meio do mar. Exatamente, se eu tentar olhar pra qualquer uma das minhas direções, não acaba. Olha, tem água até não querer mais. Se eu olhar pra lá, não tem água. Se eu olhar pra lá, não tem terra. Quer dizer, pra cá tem água, né? E você deve falar, ah, Fez, por que você não sai nadando daí? Bem, amigo, é porque tem tubarão. E eu tenho quase certeza que se eu pular nessa água aqui, esses tubarões aqui estão prontos pra me jantar. Então, eu acho que eu vou ter que dar algum jeito de sobreviver nesse verdadeiro raft aqui da minha frente. Então, eu tenho que usar essa humilde vara de pesca que eu tenho aqui pra conseguir puxar os itens que estão vindo com a correnteza. Tipo, uma Lucky Pixel 1. Ali vai vir mais uma. Pera, pera, aí, boa. Mais uma Lucky Pixel 1. Tem até uma Master Ball pra aquela direção, mas eu preciso de mais blocos. Até porque pra conseguir mais recursos, eu vou precisar expandir o meu raft. E pra quem não percebeu, é justamente esses três blocos que eu tenho aqui. Mas, peraí, ó, tem um barril ali. Ah, eu consegui uma Master Ball. Opa, coisa boa. Deixa eu conseguir aquele barril ali na frente, porque ele pode ter muito item bom. Vou deixar usar um bloco de Cabo Sonic pra ver se eu chego perto. E, ai, 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 ai. Ainda não, eu preciso de mais um bloco. Um bloco. Tá, eu posso usar um Poké Lucky de bloco. Eu vou usar Poké Lucky. Pera, pera, agora eu vou conseguir pescar o barril. Boa. Vamos dar uma olhada no que o barril tem. E, ah, é, o barril tinha Poké Bola. E isso vai ser muito importante, porque a única forma de escapar daqui é derrotando um Trinador. Então, meio que isso aqui vai me ajudar. Mas, peraí, ó. Eu já tenho uma Master Ball. Eu percebi que as Master Ball estão vindo em lote aqui da correnteza. E as Poké Bolas também. Ou, quer dizer, as Poké Luckies. Então, eu vou usar elas pra expandir meu Rapt. Pera, vamos lá aqui, ó. Vamos pescar aqui uma Ultra. Beleza. E a Ultra eu vou abrir. Porque, como eu tenho uma Master Ball, eu posso conseguir um Pokémon bom. Mas um Monkey doido e bugado não é bom, não. Tá, deixa eu pegar aqui uma Poké Bola. Ali tem mais uma Master Ball. E ali tem mais Poké Lucky normal. Eu chamo de Poké Bola, porque parece uma Poké Bola. Ó, peraí. Cara, é difícil de ficar pegando os itens assim. Mas, tá bom. Vamos expandir mais pra cá. E agora dá pra expandir um pouquinho mais pra cá também. Nosso Raft está ficando gigante. Bonito. Não, não, não. Bonito ele não tá ficando, não. Isso aí, a verdade tem que ser dita. Ó, vamos abrir mais uma Poké Lucky rara aqui, que vai vir um Entei. Cara, apesar da... Nossa, eu quase entrei na água e eu quase ia ser jantado pelos tubarões. Apesar do Entei ser legal e tal, ele não vai me ajudar a derrotar ninguém, cara. Vou deixar ele aí. Vai ser tipo aquele filme que tem um cara e um tigre num barco. Eu esqueci o nome. Mas quem assistiu, assistiu. Ó, peraí. Deixa eu pegar aqui mais um pouco. Peguei uma folha. Não vai me servir de nada. Ali tem madeira. Pera. Ai, 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 ai. Opa, peguei. Boa. Eu tô ficando bom nisso aqui, hein. Ó, tô conseguindo pegar os blocos até de primeira. Eu também consegui linha. Não sei porque eu vou precisar de linha. Mas tá aí. Tem que o Boston também. E sinceramente, eu acho que o melhorzinho que eu encontrei até agora foram os barris. Mas deixa eu expandir aqui a minha base barco super legal. Entei, ó, eu não queria te jogar pros tubarões, mas você tá meio que ocupando meu espaço aí, né, amigão? Ó, deixa eu pegar mais uma Poki Lucky. Pegar esse aqui também. Eu acho que o Entei foi devorado pelos tubarões, pessoal. Eu acho, porque ele não tá mais aqui. E olha só o raft do pai. A gente já expandiu de novo. Pelo que eu percebi, o item mais raro que pode vir pela correnteza é o barril. E falando nele, tem um aqui do meu lado. Ó, vamos esperar ele subir. Pra aí sim, eu lançar a minha Fishing Rod pra pegar ele. Pera, aqui, ponto. Vamos dar uma olhada no que ele veio, mas vamos usar ele também pra expandir. Tá, ele veio madeira e Pokébola. De todos os tipos e cores. Não vou precisar, mas tá bom. Quer dizer, os blocos não são tão ruins que dá pra expandir aqui. Assim. E daí, eu posso pegar mais Lucky Blocks Pixelmon daqui também. Eu ainda não vi nenhuma ultra rara. O que faz me perguntar se é a única forma que eu vou conseguir é pelo upgrade. Talvez aqui eu consiga o meu primeiro grande Pokémon, que vai ser um Necrozma Down Mane. Não tá nada mal, tá? Pra quem não tem nada, um Necrozma Down Mane tá bom demais. Podia ter vindo o Calyrex lá, que é ruimzão. O Calyrex sozinho, tá? Eu não tô falando do Shadow. Perfeito, ó. Capturado e agora eu tenho o meu primeiro Pokémon. Deixa eu continuar pegando as coisas que estão aqui perto. Principalmente as Lucky Blocks. Elas que vão me ajudar. Ó, tem mais uma ultra rara aqui. Ou quer dizer, rara? Que aí pode vir a ultra rara com muita sorte. E não veio foi nada. Nossa. Pera, vinha cá. Deixa eu pescar você. E olha só, apareceu um Mega Gyarados ali atrás, mano. Deve ser muito legal conseguir desafiar aquele Mega Gyarados. Eu conseguiria se não tivesse um exército de tubarões aqui embaixo de mim. Apesar que... Pera aí. Ele foi bem parceiro, esse Gyarados aqui, hein? Ele foi bem parceiro. Ele veio na minha direção. Mas, nossa. O meu Necrozma é ruim, viu? Ah, deixa pra lá. Eu nem queria desafiar mesmo. Nossa, meu bicho não veio com nenhum ataque. Eu tô vendo que tem vários Pokémons aqui do mar spawnando que eu não posso capturar. Ou quer dizer, porque eles estão muito longe. Eu poderia tentar capturar um Palafin. Apesar que eu fiz nem aquilo ali. E, ó. Pokébola não é um problema, cara. A gente tem bastante de todos os tipos e cores. Se eu quebrar aqui uma Lucky normal, vai que ela me dá um Pokémon bom. Não, não vai ser ela, não. Definitivamente não vai ser ela. Ó, aqui tem mais um. Ali vai ter mais um. Aqui tem Cubblestone que eu posso usar pra expandir o barco. Ó, pronto, pronto, pronto. Ali tem madeira. O bom de pegar os blocos é que a gente tá expandindo o nosso Raft. E, opa, eu consegui um barril. Deixa eu colocar ele aqui porque, olha, da hora. O barril veio com terra e Pokébola. Por incrível que pareça, a parte mais legal foi a terra. Porque com isso aqui a gente pode plantar uma árvore. Pronto, vou deixar ela paradinha aí. Porque isso pode ser bom pra expandir a nossa ilha. Inclusive, falando em ilha, tem uma Ultra Rara aqui. Quer dizer, Rara? E é, virou uma Ultra Rara. Não dá pra reclamar, não. E a Ultra Rara veio um Zacian. Cara, não tá nem um pouco mal. Eu podia ter conseguido muito Pokémon bem pior. Ó, o problema é que agora escureceu. E eu não sei se tem problemas de ficar no mar durante a noite. Os tubarões ainda estão maneiraços aqui embaixo. Só me esperando. Então, eu acho que não tem muita diferença, não. Ó, vamos dar uma olhada aos arredores pra ver se tem outro barril. Ou uma Pokéluck boa. E, pelo visto, não. Eu só tô vendo as que eu já tenho. Deixa eu aproveitar e expandir aqui, ó. Toma, toma. Toma. E também dá pra pegar... Ai, 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 ai. Parece que eles não me viram. Nossa, cara, que susto. Eu não posso esquecer que eu não posso ser bobão de ficar me jogando no mar. Ó, vamos quebrar isso aqui. E aí, meu? Tranquilo? Eu não quero conversar com você. E nem com esse Halute aqui também. Ou deixa eu escapar aí. Ou você vai derrotar meu Froak, cara. Vai derrotar meu Froak. Ele tá nível 5, cara. Coitado. Ele apenas vai... Ele derrotou meu Froak. Ele derrotou meu Froak e não teve pena, cara. Você é um filho da mãe, hein, cara. Não gosta de você, não. Olha isso, cara. Ele ainda teve a sacanagem de me desafiar de novo. Ô, esse Halute aqui é corajoso, viu? Pelo menos ele me deu uma XPzinha, que dá pra ensinar uns movimentos melhores. Ó, vamos dar uma olhada ao redor. Eu consegui uma pena que não vai servir de nada. E opa! É isso aqui que eu tô falando. Olha, ultra rara pescada. Vamos pegar ela pra gente, pra descobrir o que vai vir. E ó, Necrozma Duskman. Não tá nada mal, ó. Pra lá tem uma Lucky Block rara. Só que ela tá bem longe. Eu não consigo alcançar. Deixa eu pegar uns blocos aqui rapidinho, antes dos tubarões me jantarem. E fazer tipo uma ponte pra chegar mais perto. Agora sim, ó. Vamos aqui e eu consigo pescar. Perfeito. Vamos quebrar ela pra ver o que vem. E... Ah, um Zekron. O problema é que eu não tenho Master Ball. Caraca, véi. É verdade. Não tá mais vindo Master Ball aqui da correnteza. Eu acho que o caminhão tombou que tinha Master Ball e já pegaram tudo. Mas não tem problema. Deixa eu pegar aquilo ali também. Aqui, ultra rara. E vou deixar guardada. Até eu conseguir mais Master Ball vindo do oceano, desse jeito. Inclusive, o que é aquilo ali? Agora que eu tinha visto. Eu tava achando que era um bloco de madeira. Ah, é o meu Instagram. Exatamente como vocês estão achando. Alguém no mar lançou o meu Instagram na correnteza. Então já aproveita aí, ó. E me segue lá, hein. Mas é Master Ball que é bom nada, né? Não. Forte antes de Targã aqui tá vindo. Agora Master Ball que é bom não tá vindo mais nenhuma, cara. Oh, isso é preocupante. Eu preciso de mais Master Ball, cara. Master Ball é literalmente a única coisa que pode me ajudar a capturar Pokémons. Eu não vou tentar capturar um Zekron, sei lá, com uma Great Ball. Apesar que eu posso tentar. Vai funcionar? Não, mas eu tentei. Ó, vem pra cá. Vem pra cá também. Vem até a linha, se duvidar. Apesar que até agora eu não sei pra quê. Ah, eu já sei pra que serve a linha. Pera. Se for por aí, se eu sou muito burro. Pera, vem pra cá você. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Tem mais pra cá? Não, não tem mais pra cá. Eu descobri pra que serve a linha e eu estou me sentindo uma mula de burro. Deixa eu guardar umas coisinhas aqui. Algumas tranquiras que eu não vou precisar. Porque eu estou me sentindo mais burro do que nunca, cara. Como é que eu pude fazer isso, mano? Ah, ó. Tem mais linha pra cá. Ai, 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 ai. Será que tá perto? Hum, faltou um pouquinho. Olha aqui. Aí, boa. Tá, agora eu preciso de madeira. Eu não tenho madeira. Mas tem uma Master Ball ali. Eu não vou reclamar. Pera, não é Master Ball? É Poké Luck Master. Ai, ai. Nossa, tá muito perto. Vou usar terra pra cá também? Sim. E daí eu posso chegar lá e pescar. Boa. Não, não, não. Pera, eu me recuso. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu pegar as madeiras que eu mesmo coloquei aqui. Porque eu estou me sentindo muito burro de não ter pensado nisso antes. Mas as linhas que estão vindo no oceano... Pera, pera. Ah, cara, é sério que você foi afundar, mano? Eu não vou pegar ela, não. Não sou louco. Ah, pera aí. De novo. Tentativa 2. Aí, beleza. Bem, é justamente pra você pegar isso aqui. Transformar a linha em lã. E daí fazer uma cama. Sim, eu sou burro. E eu preciso de um atestado pra isso. Porque não é possível. Mas, opa, eu já percebi algo legal. Já vi duas Master Ball aqui perto. Deixa eu pescar uma aqui. Pera. Ei, 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 ei. Opa, beleza. Pescaria boa. E aqui também tem outra. Só que ela está um pouco mais longe. Antes que eu esqueça ou que esse Zeco não seja comido pelos tubarões. Deixa eu capturar ele logo. E tentar chegar ali. Mas eu não vou conseguir. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os blocos que estão ali perto. Assim. E daí sim, eu posso chegar mais perto e pegar a Master Ball. Deixa eu ver. Exatamente. Perfeito. E olha, tem mais uma ali. Eu nem lembrava. Ah, só foi reclamar. Começou a vir pra caramba. Boa. Agora eu tenho duas. Como eu tenho uma lendária aqui no meu bolso. Eu posso usar ela e invocar um Ivettel. Só que, cara, o Ivettel voa. Nossa, ele começou a voar. Eu fui burro agora. Pera, pera, pera. Ah, ele vai embora. Nossa, ele vai muito embora. Eu não tenho como tentar capturar ele. Nossa, eu ia perder um Ivettel. Ai, que burro, cara. Ivettel é mó bom, mano. Ia ser um baita de um pokémon pra gente. Mas não tem problema. Eu tenho várias raras aqui, ó. Vai vir. Não, não. Vem que voa, por favor. Não vem que voa, por favor. Vem uma outra rara aí. Não veio. Ah, não. Opa. Opa, pera, 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 pera. Ivettel, Ivettel, Ivettel. Nossa. Aí, boa. Cara, no limite. O Ivettel do nada voltou a voar baixo. Eita. Falando em voar baixo. Olha ali, tem uma Master Ball. Inclusive, eu tenho duas aqui. Pera, calma. Vamos formular nosso plano. Talvez eu possa pegar as madeiras que estão aqui pra gente usar como bloco e fazer a ponte. Eu falei que a madeira ia ser bem mais útil do que parece. Vamos lá. Deixa eu quebrar mais um pouco. Eu acho que essa aqui tem seis ou tem sete? Ah, essa madeira tem sete. Que da hora. Que bom, na realidade. Porque aí eu consigo mais madeira do que eu preciso. É sério? Não veio uma sapling. Nossa. Pô, isso aqui me deixa até triste. Como é que não veio uma sapling, cara? Eu nunca tinha visto uma árvore que não droga uma sapling. Tá bom. Agora eu tô mais perto dali. E eu posso pegar isso aqui também. E, opa, barril. Barril é interessante porque barril pode vir sapling de novo pra me ajudar. Colocar aqui. E, ó, veio uma sapling de jungle. Eu só não sei se essa é a melhor não, viu? Porque ela é bem porcaria. Opa, mais uma Master Ball aqui? Dando bobeira? Eu não vou reclamar, não. Na verdade, eu não abri a lendária que eu peguei. Gualdon, Kyogre, Gualdon, Kyogre, Gualdon, Kyogre. Tá, veio mó gearpon. Não tá tão ruim, não. Podia ser pior. Eu, inclusive, capturei. O problema é que eu não tenho um PC. Exatamente. Até porque eu acho que se eu conseguir um PC, ele meio que vai vir sem funcionar. Que é um computador. E não joguem o seu computador na água. É só isso mesmo. Vocês já deu pra entender, né? E olha o tamanho dessa árvore. Agora que eu ouvi. Talvez a única forma de conseguir um PC seja se ele estiver lacrado dentro de um barril. E bem, eu acho que eu já acabei com os barrilhos que estavam aqui perto e não encontrei nenhum. Mas se liga, ó. Eu tenho duas Master Ball e tenho duas Poké Luck rara. Duas chances de vir Pokémons bons e veio... Grandes nada. Daí eu achei legal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu devia realmente pegar os itens que não são interessantes, né? Pra meio que limpar e fazer com que mais apareçam. É, eu vou começar a fazer isso. Pode vir Cubblestone, Grama... Grama não. Folha. Pera, até as Poké Luck normal aqui. Pronto, obrigado. Peguei essas daqui que estão na beira também. Que aí é mais fácil. Pega isso aqui também. Pega isso aqui. Daí eu tô dando espaço pra novos itens aparecerem. Incluindo os barris, que são os que eu mais preciso agora. Pronto, vem pra cá. Vem você pra cá aqui. Pra cá também. Vem, hein. Vem, hein. Adivinha. Você pra cá também. Ei, aí não veio. Mas tá tranquilo, ó. Agora já tá aparecendo mais itens. Eu só preciso de um barril. Só um barril, pessoal. Só um barril. Pera aí. Pega, vem pra cá. Obrigado. Pera. Pera. Caraca. Aqui também. Cadê? Barril, por favor. Barril. Barril. Algum barril. Não tem barril. Não. Não tem barril aqui perto, cara. Opa, não. Mas tem o Luke Bokihara. Que eu ainda tenho que pegar pokémons. Vou pegar aqui também. Vem você pra cá também. E PokéLuke pra cá também. Vem até você. Vem pra cá. Vai, vem linha também. Já fiz a minha cama, mas tá tudo tranquilo. Vou pegar isso aqui pra mim também. E bem ultra rara, a gente já quebra. Vamos ver. É, vem o Basculation. O problema é que a única forma desse pokémon ficar realmente muito incrível é com o Breeding. Que é com o Lashersper. E, ah, não, cara. Eu não consigo capturar pokémons. Eu não sei se você entendeu ainda, ô, 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 correnteza. Não pode mandar Master Ball, não. Eu ainda tô com duas guardadas. Eu tenho certeza que quando eu tiver várias lendárias, não vai aparecer nenhuma Master Ball. Mas agora que eu tô precisando de bloco, não vem. Da hora. Ó, veio outra ainda, cara. Tem outra aqui na frente. Deixa eu lançar lá aqui. Ai, 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 ai. Boa, pronto. Nada me impede de tentar abrir algumas incomuns. Ela tem uma chance de vir um pokémon incrível, mas é baixa. Tipo, aqui veio uma Meganium. Não é lá aquele pokémon exemplo, né? A Ribombi também, não. Muito menos uma Milori. E aqui veio um Lugia. Tá, o Lugia era um pokémon mais templo. O problema é que ele tá bem alto, mas pera, vamos ver. Ai, eu perdi uma Master Ball. Nossa, eu perdi muito uma Master Ball. Ela tá muito longe. Não tem como eu pegar, não. Ah, mas já me devolveram aqui, alô. Já me devolveram. Já trouxeram outra aqui pra mim. Valeu aí. Mas cadê barril? Cadê barril? Tá vindo muito item legal, tá? Mas cadê barril? Cadê barril? Vem cá, veio você também. Ai, 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 ai. Eu não quero me matar. Deixa eu ficar tranquilo aí, por favor. E, ah, não. Veio outro Basko Legion, cara. Tá de brincadeira. Ó, o Basko Legion número 2 já, mano. Eu nem quero esse pokémon. Para. Olha, a Master Ball que eu perdi. Ela tá super longe. Deixa eu limpar isso aqui também, vai. Peguei esses blocos meio carniz aqui. Apesar que, pela quantidade de blocos que eu tô conseguindo, dá pra gente ir ao resgate da Master Ball. Ó, dá pra fazer isso aqui. Aí, com a quantidade de Jungle Planks que eu tenho, a gente literalmente pode voltar lá pra casa do caramba pra eu pegar a Master Ball. Olha só. Pronto. Acho que agora já tô perto, gente, pra pescar, ó. Vamos ver? Tá bem perto aqui. Ah, eu tinha pescado. Não tinha percebido. Prontinho. Aqui, ó. Pesquei a Master Ball perdida. Não adiantou de nada, né? Mas eu sinto que era um dever. Deixa eu pegar esse aqui também, vai. Ô, droga um pokémon bão aí, vai. Não. Vendo só não é tão bão assim, não. Tô falando é bão, bão, bão. Ah, faz uma Master Ball. Não acredito. Não acredito no que meus olhos estão vendo. Um barril. Esse barril, eu vou conseguir o meu computador. Exatamente. Um computador, pra quem tá no meio do oceano, é meio inútil, né? Mas tamo junto. Eu não vou reclamar. Porque, olha, tem uma Pokelike lendária ali. Deixa eu pegar ela também. Tem mais uma aqui do meu lado. Pera. Ô, ô. Sai do meio aí, rapaz. Sai do meio aqui. Eu tô tentando pescar Pokelike, por favor. Obrigado, hein? Ô, valeu pela contribuição. Vamos ver. Opa, tem mais uma pra cá. Opa, veio três. Quatro. Nossa. A sorte bateu. A sorte bateu. Deixa eu pegar aqui também. Pera. Que boa. Peguei três. E agora eu posso pegar aqui pra pegar quatro. Vamos abrir todas pra ver se eu consigo algum pokémon incrível. Ah, o Ho-Ho eu acho que pode ser uma boa. Na segunda veio um Champau, que não é ruim. A terceira vem o Toggerpom, que tá bugado. Mas eu acho que já era pra ter desbugado. E um Landorus. Ah, até que dá pra montar uma equipe boa. Eu posso ir com o Toggerpom, Necrozma, Zacian, Duskmane, Zekron e Vettel. É um time bom. Eu posso só trocar aqui o Duskmane, ou quer dizer, a Downmane, pelo Ho-Ho. Deu pra criar um baita de um time. Agora eu só tenho que esperar o treinador. E bem, pessoal. Eu acho que eu encontrei. O treinador, ele tá literalmente num bote, que é bem feio. Inclusive, por causa dele, eu acho que tá aparecendo um monte de gente agora aqui também. Falando em gente, ó. Dá pra eu fazer a última captura, praticamente. Eu vi uma Master Ball aqui. E eu também tinha visto uma Lucky Block lendária. Ou eu tô louco? Cara, eu jurava que eu tinha encontrado uma Lucky Block lendária. Mas eu acho que eu tô maluco. Não tem problema. Eu acho que aquele ali deve ser Equal. Porque não tem como eu evoluir muito meus Hawkeye Mons. Se for Equal, a gente não vai precisar evoluir nada. O que é bom. E na realidade, nem é Equal, né? É Razor Cap que chama. Deixa eu ver se tem mais blocos aqui. E tem... É verdade, eu tenho Choice Packs, né? Eu tenho todo tipo de item que eu consegui nos barris. Ah, eu posso colocar Choice Band, sei lá, em você. Você, você, você também. E você e você. Eu não sei. Você tem ataque especial? Tem. Ah, vai ficar assim mesmo. Não tem problema não. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar. Provavelmente não. E se eu não conseguir, meio que eu vou ficar preso aqui. Mas, ó. Agora eu já consigo desafiar ele. E olha, tinha uma ilha aqui perto. Eu não tinha visto. Ah, dava pra mim ter escapado de outra forma. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo derrotar esse maluco. O primeiro pokémon dele é um Rilabum. Eu espero que você esteja preparado, Rilabum, para tomar um retalhete e não tomar nada de dano. Ok, pessoal. Eu acho que eu vou ficar preso nesse raft aqui pra sempre. Não é possível. O Grass Glide tirou muito dano. A tomara que meu Ruhu tenha um ataque de fogo. Tenho ataque de fogo, amigo. Tenho ataque de fogo. Unzinho. Ele tem. Ele tem Sacred Fire. Nossa, que cara parceiro. Ainda deu Burn nele. Não acredito no que eu estou vendo. Pronto, Rilabum derrotado. Agora vem o meu Metal, que toma muito dano também. Beleza. Tá, ele diminuiu a defesa dele. A gente tem um sonho. Talvez eu consiga escapar, pessoal. Mais um Sacred Fire. Vamos lá. Ah, eu errei o Sacred Fire. Não, não acredito. Não acredito. No momento mais importante, ele falhou. Mas tá, tem o Zacian aqui. Zacian Close Combat. Boa, derrotou. Agora vem o Blaziken. Eu acho que o Zacian é mais rápido. Boa. Perfeito. Devou dois. Aí a gente vai pro Zekron. Ah, ele deu U-Turn. Vai trocar. Vou trocar o Bislobro. Nossa, Zekron. Não tem um ataque elétrico, amigo. Ataque elétrico dele. Ele não tem ataque elétrico. Não acredito. Não acredito, cara. Não acredito, mano. Você só precisava ter um ataque elétrico, Zekron. Só isso. Mas calma. Nada está perdido. Eu ainda tenho o poderoso Ne... Iveto. Eu ia falar Necrozma. Aí, ele tomou o Burn. É, o problema é que o Iveto não tem ataque da... Eu lembrei agora. Mas ele tem o Rickane. O Rickane vai dar um dano legal. Boa. Ai, 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 ai. Ele não se cura. Não se cura. Nossa, tá. Iveto, a gente tem um sonho. Acerta o Rickane agora, por favor. Por favor, acerta o Rickane. Boa. Boa. Legal. Agora vem o Tornado. Eu estou no Rickane. Ai, ele foi mais rápido. Mas não tem problema. Necrozma. Ele tem Rock Blast. Ele tem Rock Blast. Eu não acredito. Não acredito. Ai, tem um Garchomp ainda. Eu pensei que era o último. O Garchomp é um problema. O Garchomp realmente é um problema. Ainda mais que o meu Zekron capenga que não tem ataque. Aí fica um problemaço ainda. Mas, fera, eu tenho esperanças. Zekron, nunca te pedi nada. Dá um Hyper Voice e dá 10 milhões de dano aí, amigão. Ele errou o ataque. Não, ele se protegeu na realidade. De novo, hein. Hyper Voice. Dá muito dano aí, vai. Ah, você não deu nada de dano. Não acredito, cara. Eu vou tomar um verdadeiro cacete. Um Garchomp. Não, não acredito, cara. Ah, não. Mano, olha isso. Ele está usando só Protect, cara. Agora ele deu Stealth Rock. Nossa. O Garchomp sozinho vai ganhar do meu time. Não acredito que eu vou ficar preso nesse Hraft mais um tempo, mano. Vai, vai. Mais um, mais um, mais um. Ah, não. Zassian, eu nunca te pedi nada. Eu sei que você já me ajudou. Usa um Close Combat e dá 10 milhões de dano. Ele se protegeu. Da hora. Usa Close Combat e dá 10 milhões de dano. Ai, não deu nem tanto dano assim. Não acredito, cara. Ele deu Tóxica ainda. Oh, se eu tivesse com a minha espada, você estava ferrado, cara. Mas eu não tenho. Close Combat de novo. Close Combat. Boa, boa. Falta muito pouco. Ai, ele tem Earthquake. Me derrotou. Necrozman, está tudo na sua mão, amigão. Usa, sei lá, Laser Prismático. Eu acho que esse ataque não adianta de nada. E... Ah, não. Eu vou ficar preso nesse Hraft pra sempre.